Olá amigos, meu nome é Maurício Bortunato, esse é o canal Nunca é Tarde, o canal de moto e turismo no YouTube e hoje, quarta-feira, dia 12 de outubro, feriado de 2022, nós estamos saindo aqui para mais um passeio, mais um bate e volta estamos aqui junto com o nosso amigo Flávio, a esposa Wiliana, ali na moto R1250 Adventure Triple Black e estamos agora entrando aqui no posto BR de São Cristóvão, onde vamos encontrar mais dois amigos que irão conosco também nesse dia aqui está a moto R1200, do amigo Ney, que vem aí acenando, ele e a sua esposa Mara, que foram conosco aí no último passeio inscritos do canal, que nós conhecemos no último passeio, e dessa vez também vai com a gente o Paulo Roberto e a Mônica, sua esposa, Paulo vem ali numa Yamaha, uma Yamaha Tracer 900, Paulo também é um inscrito no canal que entrou em contato com a gente, e aí combinamos aí um passeio e estreitamos aí os laços de amizade então hoje nós estamos saindo aqui nesse dia de feriado, quarta-feira, 12 de outubro, como eu falei, de 2022 e o nosso destino é a cidade de Petrópolis, o município de Petrópolis, mais especificamente o distrito de Pedro do Rio, onde existe um bairro chamado Secretário, e é para lá que nós estamos indo caminho que a gente já conhece aqui no canal, sair de São Cristóvão, pegar aqui a linha vermelha e seguir em direção a BR-040, nós vamos sair da linha vermelha, na saída que vai para a BR-040 que é essa que estamos pegando agora, e aqui a gente segue então aqui na BR-040 nós vamos seguir em direção a Petrópolis, vamos subir a serra que começa logo depois do pedágio e a gente vai então em direção a Petrópolis, e Secretário, esse bairro, ele fica exatamente a 101 km lá de São Cristóvão, da onde nós saímos, agora parando aqui no pedágio, e já subindo então a serra para Petrópolis que é um lugar bem agradável, tem vários vídeos aí no canal que mostram aí essa nossa subida é um lugar bem agradável, temperatura boa, e vamos chegar então em Petrópolis, continuar seguindo pela 040, a gente não entra em Petrópolis, e vamos adiante, aí na BR-040 vamos passar pelo castelo de Itaipava que é um outro ponto interessante, que tem um vídeo aí no canal, eu recomendo que você também assista e logo depois do castelo de Itaipava, tem uma saída à direita, onde a gente faz o retorno para ir em direção a Secretário e ali em Secretário, o nosso destino é almoçar no restaurante Galpão Caipira e eu já fiz um vídeo no canal do Galpão Caipira, mas o que fica situado lá no Vale da Videira em Araras, também que é uma região próxima aqui e essa é a filial do Galpão Caipira, que fica no bairro de Secretário de Pedro do Rio município de Petrópolis, aqui passando pela cruz, pelo crucifixo que tem aqui na estrada então a gente vai para lá, o Galpão Caipira é um restaurante de proposta bem diferenciada é um restaurante bem legal, bem aconchegante, com a decoração bem bacana e uma proposta diferenciada que ele tem, tanto aqui nessa filial, quanto na outra lá do Vale da Videira é que ele aluga bicicletas para o pessoal passear ali na região então você pode chegar no restaurante, alugar uma bicicleta, dar um passeio legal ali e depois, voltando do passeio, você faz ali uma refeição e ele tem alojamento ali para você, um banheiro, um vestiário, para você tomar banho, trocar de roupa então uma proposta bem interessante e a gente foi ali, gostamos bastante, a comida legal da outra vez que nós visitamos lá a filial do Vale da Videira a gente só parou ali para lanchar e dessa vez a gente foi para o almoço e foi bem interessante, você vai ver mais adiante aí nas fotos aquilo que nós comemos ali, pedi um tornedor com molho de gorgonzola, com pire de batata com queijo foi muito legal, a minha esposa comeu um risoto de funghi e bem bacana aí a comida, bem saborosa e preço razoável, a média aí de 60 reais cada prato e agora passamos aqui, ali em frente, ao castelo de Itaipava que eu já tenho um vídeo aí no almoço que nós fizemos, também é legal e logo depois do castelo tem essa saídinha à direita para onde a gente vai se dirigir agora e ali embaixo depois tem um retorno que passa para o outro lado da pista passando por baixo da pista, como você vê agora e aí começa uma estradinha que leva até Secretário e o Galpão Caipira fica lá no centrinho mesmo desse bairro ele fica praticamente ali no final dessa estradinha aonde tem o centrinho do bairro e é um lugar também agradável, a gente depois do almoço fiz ali algumas imagens com o drone, mostrando essa região aqui do alto e nessa estrada também tem outras opções tem outros restaurantes, tem alguns hotéis e pousadas também é um lugar bem interessante aqui próximo ao Rio de Janeiro, como eu disse 100 quilômetros, 101 quilômetros exatamente daqui até lá o bairro de São Cristóvão e vale a pena a visita porque o clima aqui normalmente é mais ameno é um lugar bem interessante e eu fiz então as imagens com o drone ficamos ali na pracinha de Secretário logo depois do almoço depois partimos aí para fazer o nosso tradicional lanche a nossa paradinha numa cafeteria para tomar um café e mais adiante eu vou mostrar para você então as imagens aí das paradas que a gente fez após esse almoço aqui no Galpão Caipira em Secretário agora estamos já chegando no finalzinho aí na pracinha praticamente e aqui à direita, logo ali à frente tem o restaurante Galpão Caipira onde a gente vai aqui parar as motos tem uns cavaletes ali à frente onde eles penduram as bicicletas e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E dar uma paradinha na feirinha de Itaipava. E ali unir o útil ao agradável. Para elas poderem fazer ali umas comprinhas na feirinha. Que é um lugar também bastante concorrido. Já fiz um vídeo no canal mostrando. E ali na feirinha tem também uma cafeteria. Que é bem interessante. Então a gente faria as duas coisas ali. Daria a parada para o café. Enquanto as meninas poderiam ver ali um pouco das modas. Das lojinhas, dos quiosques que tem ali. Na feirinha de Itaipava. Que é um lugar também bem conhecido. Aqui nessa estrada na BR-040. Na altura de Itaipava, do lado direito. Na pista de descida. Tem a feirinha onde nós vamos dar então uma rápida parada. Para que elas possam fazer ali as comprinhas. E a ideia era lanchar nessa cafeteria que tem ali. Só que feriado a cafeteria da feirinha estava fechada. Então a gente deu ali uma parada. Vimos que estava fechado. Elas puderam ver ali as modas. E aí depois então saímos daqui. E aí fomos para o lugar que estava inicialmente programado. Que é a Casa Bruder. Que já mostrei também num vídeo anterior aí do canal. E se você não viu, você vai ver agora a Casa Bruder. Não sei se é assim que é a pronúncia. O meu alemão não está muito em dia. Mas é assim que está escrito. A Casa Bruder, ela é uma cafeteria. Ela é um restaurante. Ela tem pizza. Ela tem uma série de opções ali. Dá para também almoçar lá. Mas a gente vai parar só para tomar um café. Comer uma torta. E agora vamos dar essa paradinha rápida aqui. Na feirinha de Itaipava. E depois eu volto mostrando para vocês aí a Casa Bruder. Que é também um lugar bem legal para fazer uma boa parada. Então fica aí com as imagens e a gente volta. Bom, agora como eu disse a vocês. Vamos sair aqui da feirinha. Continuar descendo a BR-040. Já em direção ao Rio de Janeiro. E aí vamos dar a paradinha na Casa Bruder. E você que ainda não viu o outro vídeo que tem no canal. Vai ter a oportunidade de conhecer. Ali a gente toma café. A gente come torta alemã. Tem várias opções ali. Foi bem agradável. O lugar é muito bacana. Tem um gramado. Onde tem algumas mesas exteriores. Onde nós ficamos dessa vez. E foi bacana ali o atendimento. Porque no final a gente estava indo embora. Ainda serviram de cortesia ali uma pizza. Para a gente experimentar. E realmente valeu a pena. Recomendo a pizza ali da Casa Bruder. Uma pizza no forno de lenha. Muito gostosa. Muito saborosa. E eles se patearam ali. E deram para a gente alguns pedaços para provar. Estamos chegando aqui agora. E eu fiz umas imagens com o drone aqui também. Para você ver do alto essa região. Então fica aí com as imagens. Daqui a pouco eu volto mostrando aí o final desse nosso passeio. E eu fiz umas imagens com o drone aqui. E eu fiz umas imagens com o drone aqui. E eu fiz umas imagens com o drone aqui. Da Casa Bruder. Destino voltar para o Rio de Janeiro. E aí como foi num outro vídeo também. Que eu já mostrei no canal. Nós pegamos aí a serração. Na serra de descida. Estava tudo muito bom. Muito claro o tempo aqui. Como você pode ver. Mas assim que a gente começou a se aproximar da serra para descer. Caiu um nevoeiro bem espesso também. Muita névoa. Uma dificuldade aí para enxergar. E aí deu um pouco de emoção aí o nosso passeio. Mas graças a Deus foi tudo tranquilo. E correu tudo bem. Só ir devagar. Pisca alerta ligado. Descer engrenado. E a gente desceu a serra por um bom tempo. Quase a totalidade dela. Estava aí com um nevoeiro bastante forte. Mas valeu a pena. Foi legal. O passeio foi muito agradável. E eu peço aí para você. Eu sempre peço. Se inscreve no nosso canal. E ativa as notificações. Para você saber dos novos vídeos. E se você gosta de moto. De turismo. Conhece pessoas também que apreciam. Indica o nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo. Dá o endereço aí do canal. Para essas pessoas que você conhece. Que também gostam de moto. E gostam de turismo. E agora eu deixo você aí com as imagens. Dessa. Desse nevoeiro que a gente pegou. Embaçou toda a lente aí. Da parte da frente. E pedindo a você. Que também nos siga. Lá no Instagram. No Instagram é canal de moto e turismo. A gente tem poucos seguidores lá. E lá onde eu coloco primeiramente. Os vídeos. As fotos dos passeios. Para depois chegar aqui no Youtube. E também temos o nosso blog. Que eu mudei de nome. Ele agora se chama. Canal de moto e turismo. Ponto blogspot.com E ali tem muita informação turística. Muitos roteiros. De 27 países. Dos 29 países que a gente já visitou. 27 países estão contemplados ali no nosso blog. Eu convido você. A olhar. A pesquisar ali. Algumas dicas de turismo também. Então é isso aí. Obrigado aí pela sua audiência. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. E não esqueça. Nunca é tarde. Para começar a andar de moto. Tchau. 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 Tchau.